Matheus Medeiros, o seu professor de história, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Pessoas do Brasil. E se você considera importante conhecer as figuras que de alguma forma contribuíram para a construção desse nosso país, já se inscreve nesse canal, acione as notificações e compartilhe com quem gosta de crescer conhecendo história. Então bora pro vídeo! Joaquim Gonçalves Ledo, nascido em Olinda, Pernambuco, no 18 de agosto de 1783, foi um dos maiores intelectuais políticos brasileiros do século XIX, uma das figuras centrais na luta pela independência do Brasil. Ledo se destacou por sua vasta cultura, oratória eloquente e compromisso com a liberdade. Filho de um comerciante português e uma brasileira, Ledo teve uma boa infância e desde cedo demonstrou grande interesse por livros e estudos, dedicando-se à leitura das obras clássicas de filosofia, história e literatura. Aliás, esse é um perfil bastante comum dos estudiosos durante todos os períodos da história, a formação forte em relação aos clássicos. Aos 12 anos, ingressou no seminário de Olinda, onde se formou em teologia e filosofia. E foi nesse seminário que Ledo teve contato com os ideais iluministas, um movimento intelectual que pretendia usar como base a razão e a defesa da liberdade e do progresso. Esses ideais o marcaram profundamente e moldaram sua visão de um mundo. Aliás, o pensamento iluminista é base para os movimentos de independência pelo mundo, nas Américas e no Brasil. Claro, então vale a pena conhecê-lo. Após concluir seus estudos em Olinda, Ledo partiu para Portugal, onde frequentou a Universidade de Coimbra. Lá, ele aprofundou seu conhecimento em direito, filosofia e ciências políticas. Em Portugal, ele também se envolveu com os movimentos liberais que lutavam contra o absolutismo monárquico. Estes movimentos liberais, todos de base iluminista. Em 1818, Ledo retornou ao Brasil trazendo consigo os ideais iluministas. A ideia dele era replicar aqui o que acontecia na Europa. E ele passou a trabalhar por isso e logo se tornou uma das principais vozes da oposição à monarquia portuguesa, atuando em diversas frentes da luta pela independência. Ele fundou a Sociedade Maçônica de Comércio e Artes, um espaço de debates e articulação política entre os liberais pernambucanos. Escreveu artigos inflamados em jornais clandestinos, criticando o governo português e defendendo a autonomia brasileira. Profere discursos eloquentes em comícios públicos, mobilizando a população em favor da independência. Mas em 1820, foi preso e exilado para a África, onde viveu em condições precárias. Em 1824, após a independência do Brasil, Ledo finalmente retornou ao seu país. Mas o seu objetivo era implantar uma república. E ao se deparar com a monarquia no Brasil, os atritos continuaram, e Ledo não teve voz. Em 1831, Ledo retornou às suas atividades maçônicas e fundou três lojas, Educação e Moral, Reunião Brasileira e Amor à Pátria. Redigiu a sua autobiografia e memórias do seu tempo. Ledo casou-se com Ana Carolina de Araújo em 1833. Casado e cansado, abandonou a política e a maçonaria em 1834 para dedicar-se à agricultura em sua fazenda do Sumidouro, no município de Cachoeirinhas do Macaco, no Rio de Janeiro. Joaquim Gonçalves Ledo faleceu na sua fazenda em 1846, aos 66 anos. Gonçalves Ledo é uma das figuras brasileiras, controversas, radicais, mas influentes na história da independência do Brasil. Se você gostou de conhecer esse personagem do Brasil, se inscreve nesse canal para mais vídeos e compartilha com quem você quer que aprenda mais sobre história. Abraço, até o próximo vídeo e tchau! Abraço, até o próximo vídeo e tchau!